Transformar as agendas dos direitos humanos como políticas de Estado é sempre uma luta de todos os movimentos. Então, ter um Fórum Mundial partindo de uma iniciativa governamental demonstra esse momento ideal para nós ampliarmos em toda a sociedade a discussão aprofundada dos direitos humanos. A nossa, talvez, maior expectativa e maior empenho da Concausa nesse processo é levar essa discussão a todos os setores da sociedade, levar para dentro do judiciário, das polícias, do poder público, mas também para os movimentos sociais lá na ponta. Então, a nossa vontade nesse Fórum é levar essas discussões, esses temas, exatamente para essas comunidades, para essa ponta, para que as pessoas se apropriem dessas temáticas. Legenda Adriana Zanotto